E tem uma maré de preços baixos aqui na Decora Ambiente. Quando você jogar na porta, não se reprima. É o que eu sempre digo, entre. Porque as portas estão abertas, você vai comprar tapetes com desconto de até quanto por cento, Aninha? Até 25% de desconto. Gostou? Eu adorei, né? Se eu fosse você, já viria pra cá, porque eles têm muitos tipos de tapetes. Vamos mostrar? Vem cá. Quero mostrar esse egípcio aqui, que tá muito bonito. Bom, eu gosto. É um gosto particular meu. Mas você vai concordar. Olha só que coisa. Quanto você tá fazendo? Ele mede 1,60 por 2,30. Ele tá saindo de R$ 357,00 por R$ 285,00 a peça. A peça. Em juta. Olha, em juta. É bonito. Tem vários desenhos pra você escolher. E tem o tapete de pele também, com desconto. Lá vai desconto, ó. Não se reprima. Entre no Decora Ambiente e compra. Olha que coisa mais gostosa. Olha isso aqui, ó. Pra pôr numa sala de home theater, hein, Ana? Nossa, super aconchegante. Como é que você tá fazendo esse aqui? De R$ 117,00 o metro quadrado por R$ 89,00. Com R$ 25,00 de desconto, já. Ô, metro quadrado R$ 89,00. Agora, tem um belga aqui que você não vai deixar de comprar, mas nem pensar em perder. Tem vários desenhos também, muitas cores. É bem verão, né, esse aqui? Bem, bem. São a linha moderna, as cores modernas. O que vai usar, o que vai predominar no mercado nesse próximo milênio. A peça. R$ 1,40 por R$ 90,00 vai sair de R$ 139,00 por R$ 105,00. A peça. R$ 105,00. Tem R$ 40,00 por quanto? R$ 1,40 por R$ 90,00. Então, você vai achar um tal peço por R$ 105,00. E agora, não é? Não acha mesmo. Aqui você encontra, depois tem persiana Luxa Flex também. Vocês trabalham com piso, com carpete. Com piso, carpete. Toda a linha de piso laminado, dura flor, pega o novo piso, trevo piso. Toda a linha de persianas e cortinas Luxa Flex. É, vir para o Decor Ambiente e deixar o ambiente da sua casa. Cada um deles muito bonito, muito aconchogante. Isso de segunda a sábado, das 10h às 10h. Domingo de 1 até às 7h, no Shopping Lar Center, no Piso Terra. E no Shopping de Loja, 2058, no segundo piso. O telefone é a linha que vai falar. 6222-3121. Passando pela Decor Ambiente, não se reprima. Entre e compre.